Música Uma pesquisa da Google analisou a localização dos dispositivos móveis para apresentar dados de deslocamento pelo mundo durante a pandemia de coronavírus e isolamento social adotado em diferentes regiões. No Brasil, o Distrito Federal se destacou por ser a unidade da federação que mais tem respeitado isolamento domiciliar. A medida é, segundo a Organização Mundial da Saúde, a mais eficaz na contenção do contágio pelo coronavírus. Assim, o número de infectados fica mais lento, o que ajuda a não sobrecarregar os sistemas de saúde. De acordo com a avaliação, o número de pessoas que têm ficado nas residências cresceu 20% no DF nos últimos dois meses, linha acima do crescimento nacional de 17%. Já o percentual da população que se desloca para o trabalho caiu 36% na capital, contra a média do país de 34%. Os locais que mais tiveram registro de queda de deslocamento no DF foram os estabelecimentos categorizados como de recreação. Houve uma queda de locomoção de 68% a esses lugares e quem realmente precisa sair de casa, toma todos os cuidados necessários. Álcool em gel direto, lavando muito a mão, tomando vitamina C, própolis e eu acho que agora a vez da metrópole é tossindo, morrendo de tossir. E o ar-condicionado traz tudo, né? Bem complicado, eu acho bem complicado o transporte público. Evely Mendes para a Rede Vida de Televisão.